Olá, e o tema de hoje é essa frase que eu acho que eu vou acabar colocando no título que é se você soubesse quantas pessoas não pensam em você você não se preocuparia com o que as pessoas pensam de você e isso vale para o bem e para o mal, vale para aquilo que a gente está imaginando que as pessoas estão pensando de ruim da gente, estão julgando ou daquilo que você está achando que a pessoa está pensando muito legal a seu respeito vamos entender um pouquinho disso? o quanto que de fato as pessoas estão focadas em você, estão interessadas você está na cabeça das pessoas e o quanto que isso deve ser importante para você sou Marisa de Abreu, psicóloga, esse canal é para falar de psicologia, de comportamento para te mostrar exemplos de temas que você pode tratar na terapia coisas que pode ser que estejam te incomodando, pode ser que estejam te angustiando ou diretamente ou indiretamente e você sozinha não está conseguindo resolver não sabe com quem falar, o psicólogo é o profissional dessa área de comportamento de sentimento que muda, que trabalha a mudança desses padrões de como você age, de como suas atitudes, como você funciona internamente e eu mesmo não atendo, mas eu apresento o meu site tem uma equipe grande, uma equipe bacana, o link está aqui embaixo aqui pelo WhatsApp é até bem mais prático de você pegar as informações de horários outros valores, eles atendem na região da Avenida Paulista aliás, quem é psicólogo e está me assistindo e estiver procurando um local de atendimento, entre em contato comigo ou pelo WhatsApp vamos falar sobre isso, quem sabe dá certo para você então vamos lá se você soubesse quantas pessoas não pensam em você se você andar pela rua com aquela sensação de que essa pessoa que passou por você está te julgando, ela olhou para você e está pensando alguma coisa a seu respeito da tua roupa, da tua postura, do modo que você está andando você fica maluco porque a grande maioria das pessoas não está pensando em nada o mesmo tanto que você não pensa nada de ninguém as pessoas, você pode até pensar as pessoas passam por você, você pode até falar nossa, que roupa bacana aquela, nossa, aquele corte de cabelo eu gostaria ou então, ah, aquele corte de cabelo eu não faria se você pensa desse jeito, eu acho que você é uma pessoa mais tranquila com relação ao que você acha que pensam de você agora, se você é uma pessoa que tem uma tendência a falar nossa, aquele cabelo é horroroso, Deus do céu quem que inventou de se comportar desse jeito na rua? isso é muito feio quem? aí fica um pouquinho mais complicado porque a pessoa tende a considerar que os outros agem da mesma forma que ela age ela acha que os outros vão agir com ela da mesma forma que ela age com os outros isso é muito automático ela considera que uma vez que ela está no mundo e ela é desse jeito o mundo é desse jeito as pessoas são assim as pessoas julgam, criticam, observam estão sempre com uma luneta querendo saber todos os poros da tua pele como são só que a grande maioria se você sair por aí conversando com as pessoas tentando entender você não está nem aí com os outros mas esse é o lado do julgamento esse é o lado de que o quanto que é interessante você pensar nisso observar isso pra você se preocupar menos com o que estão pensando de você se você percebe que as pessoas não pensam em você a grande maioria das pessoas na maior parte do tempo você não é o centro das atenções das pessoas da maioria das pessoas até as pessoas pra quem de fato você é importante do seu filho do seu marido do seu namorado do seu melhor amigo ele não pensa em você o tempo todo se eventualmente ele pensa está conversando contigo surge algum assunto pode ser você ainda tem algumas opções se essa pessoa está pensando em alguma coisa de você que não é que não é uma coisa positiva você tem duas opções ou três você pode falar legal você está certo vou tentar mudar você pode falar não, você não está certo não acho que eu vou continuar do jeito que eu estou eu posso até tentar te mostrar que do jeito que eu estou fazendo, fazendo está legal ou você pode simplesmente não ligar para nada e falar ok você pensa assim legal é a tua forma ser uma pessoa diferente de mim vamos embora continuemos a vida são opções mas o que eu acho mais pesado e o que eu queria dar um foco maior nesse assunto são aquelas pessoas que pesam muito que colocam muito na balança o que os outros pensam de positivo a respeito dela que eu acho que pode ser muito mais influenciador no comportamento o que a pessoa acha que os outros pensam dela de positivo não o que ela o que os outros pensam dela de negativo porque é muito reforçador você ter a impressão você achar ou você saber que as pessoas te acham muito legal muito bacana muito simpático muito sedutor muito alguma coisa porque você não vai querer perder esse posto não vai querer perder esse posto e aí você vai se esforçar para corresponder a essas pessoas a ser isso que elas estão esperando de você às vezes não é teu às vezes chega no momento que você nem sabe mais o que é teu o que não é teu o que é seu o que não é e aí é possível que você vire um biscoiteiro ou talvez você conheça um biscoiteiro danado daqueles que estão sempre por exemplo postando foto meio sexy postando foto sempre alegre postando foto sempre se divertindo sempre numa boa sempre relax sempre meditando sempre filosofando ou sei lá o que for porque vai ter um bando de pessoas falando nossa que legal que bacana como você é parabéns aplauso para você e aqui esse reforço eu acho que ele é talvez em algumas situações até muito mais forte do que você ouvir uma crítica ouvir um julgamento as pessoas estão se fortalecendo com relação a julgamentos elas estão falando assim ah você acha que eu não estou legal mas o problema é seu acho que está mais fácil talvez pela minha referência pelo meu universo eu estou percebendo isso que as pessoas elas estão usando esse argumento com mais facilidade ah você não gosta do jeito que eu sou tudo bem o problema é seu vai segue tua vida segue a minha mas quando uma pessoa pensa bem da outra a outra se sente na necessidade de continuar cumprindo ela não quer perder aquilo e aí vira aquela pessoa realmente biscoiteira nas redes sociais é o clássico aquela que só posta foto dentro daquele perfil que ela sabe que estão esperando ou é alegre ou é feliz ou é sereno ou é o sexy ou é o filósofo ou é seja lá o que for ele não pode sair dessa linha porque se sair vai decepcionar muita gente então ele não quer decepcionar ninguém e aí vira o famoso biscoiteiro e aí é pra gente se pensar porque eu acredito que é muito mais perigoso porque quando uma pessoa está tentando agradar a todo um grupo é possível que ela esteja desagradando aquela pessoa que realmente merece aquela pessoa que realmente é especial e ele pode estar perdendo uma pessoa que é especial na vida dela porque ela está querendo um bando de gente ela está trocando a qualidade pela quantidade está se indispondo porque não é legal quem se relaciona com uma pessoa que que você sabe quem ela é de verdade como ela é de verdade por exemplo ela se imposta está sempre alegre sempre feliz sempre pulando sempre brincando e todo mundo achando aquilo maravilhoso e quem está perto ali convivendo com a pessoa não é assim o tempo todo não é assim todo dia você acorda todo dia com esse sorriso não acorda com essa cara maquiada você não faz então é uma mentira e todo mundo aqui dá aplaudindo achando maravilhoso achando que está sempre divina e fala não é não é uma verdade e por que que precisa disso por que que mantém por que que continua por que que essas pessoas e esses aplausos são mais importantes do que eu e aí a pessoa acaba perdendo aquela que realmente importa pra ela aquela que realmente é significativa e que realmente alimenta ela por dentro as outras pessoas não fazem essas coisas que tem aqueles cinco minutos de alegria enquanto está vendo os likes número de likes fechou acabou entrou pra vida real entrou pro que de fato acontece aí essa pessoa passa muito tempo triste muito tempo angustiada muito tempo sem saber que ela tem ali do lado dela aquilo que ela precisa ela só não tá olhando pra coisa só não tá encontrando então vamos prestar atenção nisso né no quanto que quanto que você soubesse que as pessoas não pensam em você e acompanha isso uma outra frase que eu tenho aqui comigo não sei se eu li em algum lugar ou se foi uma frase que eu mesmo foi sabe que não chega que tá mais muito tempo que a coisa tá na tua cabeça você não sabe mais o que é da onde mas enfim pode ser até de algum autor por aí que é a frase que fala assim ninguém dá a mínima pra você e isso é ótimo porque às vezes você tá achando que as pessoas ou tão te julgando demais ou tão te achando maravilhosa demais e no fundo mesmo essas pessoas que tem aqueles dois segundos de aplauso ela não tá aplaudindo você ela tá aplaudindo aqueles segundos de felicidade ou de serenidade ou daquilo que ela precisa que você tá oferecendo pra ela naquele momento e virou a página a pessoa já não lembra mais de você ah faz a menor ideia de quem você é e isso é muito superficial e viver nessa superficialidade é dar muita atenção pra aquilo que você acha que tá acontecendo quando na verdade não tem ninguém dando a mínima pra você só que pode ser ótimo saber chegar nessa conclusão que ninguém tá dando a mínima pra você porque aí você pode ser livre tanto do julgamento como do super elogio coisas que tiram de você do quem você é de verdade tira você da sua da realidade do dia a dia que vai ter um pouco de tudo você vai ter um momento que você é maravilhoso você vai ter um momento que você é um pé no saco você vai ter de tudo na sua vida e gosta de você de verdade quem tá ali do teu lado e conhece todas as facetas e fala tudo bem essa pessoa completa e inteira que me interessa essa pessoa é muito rica que tem todas essas informações não é aquele biscoito nem aquela pessoa que de repente eu não gostei julguei não aquelas pessoas a pessoa que te julga indo por esse lado negativo também que acha que você tá fazendo errado ela também pensa em você dois segundos da semana do mês às vezes do ano dela o resto do tempo ela não tá nem aí com você então balizar a tua vida por esses julgamentos de quem não te interessa de quem não tá do teu lado com intensidade não tá vivendo contigo a tua vida é uma grande bobagem é uma grande perda de tempo então pensa nisso e se você for essa pessoa que de repente tá considerando demais né a opinião dessas pessoas tanto positiva como negativa que você viu que as opiniões positivas a teu respeito pode te fazer muito mal também se você percebe que você tá nessa e tá difícil de você se entender porque chega uma hora que você se perde você não sabe mais quem é você você fala não, pera lá eu fiz tanto um personagem que eu tô fugindo de mim mesma de quem eu sou e aí como eu não me encontro como eu sou eu não tenho coleções com qualidade com outras pessoas que de fato me interessam porque o que que eu vou oferecer pra essa pessoa sendo que eu não sei o que que eu tenho em mim é bastante complicado então pensa nisso sozinho tá difícil pensa no psicólogo pra te acompanhar pensa numa psicoterapia pensa nesse trabalho entra no na caixa de informação aqui veja o link pro pro site onde tem os psicólogos aqui em algum lugar no final do vídeo eu costumo deixar o card que te leva pro site pra página dos psicólogos vão entrando outros sugestões de vídeos do canal que são aleatórios que o próprio YouTube coloca dá uma olhadinha também pra quem quer colaborar com o canal eu agradeço bastante tem um clube de canais aqui embaixo tem um botão valeu eu agradeço muito obrigada por me assistir eu agradeço muito e aí eu agradeço muito eu agradeço muito